Desde que te vi e que te quero, desde que te vi e que te adoro, desde que te vi e que te venero e que tu és o meu tesouro Saiba meu bem que eu quero te querer, saiba meu bem que eu quero te adorar, saiba meu bem que eu quero te querer e que teus pais não queiram me ver A turma do Youtube, Anjinho dos Teclados, direto de Minas Gerais, um grande abraço a todos os fãs e amigos de todo o Brasil